Oi galerinha, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês uma musicalização. A gente vai fazer a brincadeira da caixa musical. Vamos cantar comigo? Vou tirar um personagem e a gente vai cantar. Olha a casinha. Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada. Abra a janelinha, deixa o sol entrar, abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore e os passarinhos pousam nela assim. E os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte. Perto da árvore tem uma ponte. E por baixo dela corre o rio assim. E por baixo dela corre o rio assim. Está trovejando, escurecendo. Está trovejando, escurecendo. Faça a janelinha que já vai chover. Faça a janelinha que já vai chover. Mas não choveu. Carro. Vovô comprou um carro. Velho e barulhento para sussurro. Rom, rom, rom com motor. Rom, 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 pode roncar. Eu só quero passear. Tartaruga. Tenho casco duro. Ando devagar. Tanto pela terra, quanto pelo mar. Você sabe quem eu sou? Não sou peluda. Meu nome é... Tartaruga. Eu conheço um jacaré Que gosta de comer. Esconda seus olhinhos, Senão o jacaré Come seus olhinhos e o dedão do pé. Come seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré Que gosta de comer. Esconda seu nariz, Senão o jacaré Come seu nariz e o dedão do pé. Come seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré Que gosta de comer. Esconda sua boquinha, Senão o jacaré Come sua boquinha e o dedão do pé. Come sua boquinha e o dedão do pé. Gostaram, pessoal? Até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.